E aí galera, todo esse especial do YouTube aqui é o professor José, do canal Matemática Boa, tudo bem com vocês? Então essa questão aqui nós vamos resolver, eu estou montando um material aí para concurso e uma das questões é essa daqui, que está no módulo 4, que é o módulo de frações. Se você tem interesse em estar adquirindo esse material, vou deixar daqui a pouco o meu número do WhatsApp para você falar conosco. Então nós temos o valor de 125% mais 1 sobre 8, igual a quantos? Isso aqui que é um concurso lá do Rio Grande do Sul, 2021, então a questão aí está fresca. Então primeiro nós vamos transformar o 125% em fração. Agradeço a Deus pelo sucesso em nosso canal, a cada um de vocês que vem nos ajudando. Então 125% é a mesma coisa que 125 sobre 100, porque o símbolo de por cento significa parte de 100. Então nós vamos colocar 125 sobre 100, que se você fizer essa divisãozinha aqui vai dar 1,25. 1 oitavo, se você fizer essa divisãozinha de 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2 é meio. 1 sobre 4 é 0,25 e 1 sobre 8 é metade de 0,25, que é a mesma coisa que 0,125. Então é só somar esses dois valores aí, se eu somar aqui, 1,25, eu vou colocar aqui 3 casas, porque esse zero aqui após a vírgula e está no final aqui do número, ele não vai estar interferindo, para poder ficar 3 casinhas igual esse outro. Então se você somar essas três casinhas vai dar 375, então tudo, a parte decimal aqui vai ficar 1,375, tá galera? Então ficou aí a letra B, a letra B aí. Que nem eu falei para vocês, a gente está montando um material aí para concurso, que ele vai ter 10 módulos. Nós estamos no módulo 4, já temos feito o módulo das 4 operações, porcentagem, já fizemos a parte do MC, o MDC, o múltiplo divisor, os números primos. E nós já está aí com mais de 50 páginas, a postilha, e como eu estou montando esse material, nós temos um desconto aí, se você quiser adquirir hoje, é claro que a gente vai estar entregando o material completo, a hora que a gente terminar. Por enquanto a gente está entregando por partes. É tipo um curso, porque também tem os vídeos com explicação, alguma coisa, vocês entram em contato aí conosco, tá? Vou deixar aqui o número do meu WhatsApp, que é 66996257340, tá? Aí procura lá, a gente vai fazer um desconto aí, porque esse material vai ficar mais caro, tá? É uma mensagem bíblica, antes da mensagem bíblica, nós estamos em várias redes sociais aí, né? Tem um grupo do Facebook chamado Matemática Boa, que está arrebentando, né? Está crescendo muito, crescendo mais de 1.500 pessoas por dia, né? Nós já estamos com 19 mil pessoas, quase 20 mil pessoas lá, né? Entra lá também, temos a página no Facebook, estamos no Instagram, né? Estamos também no... como que é o nome? Tem o Instagram e tem o Telegram também, tá? Aos cansados ele dá força e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam, né? Então aqui, ó, aos cansados ele dá força. Quantas pessoas hoje, né? O jeito que está o mundo hoje está proporcionando várias pessoas cansadas, né? Sobrecarregadas, né? E Deus faz o quê? Ele dá força, novas forças e enche de energia os fracos. O que mais que Deus faz? Até os jovens se cansam e os moços tropeçam, né? Mas no versículo 31, de Isaías 40, Deus está escrito assim. Mas os que confiam no Senhor, olha que palavra, né? Mas os que confiam no Senhor sempre recebem novas forças, né? Então vai aqui, né? O nosso incentivo aqui do nosso canal Matemática Boa, para que você abra o seu coração, né? Para que você confie em Deus, para que você receba essa nova força que ele proporciona a todo aquele que nele crê, né? Olha, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas com águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam, né? Então fica aí a super dica aí, né? Do nosso canal, do professor José. Confie em Deus, né? Confie em Deus que a coisa vai dar certo, né? Confie em Deus que a sua vida vai mudar, né? No nome do Senhor Jesus.